Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno, que eu tô lançando agora. Eu vi que muita gente queria bonequinho do Joiveno e tals, então eu tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. Bob Esponja com certeza é marcante. A criação do Stephen Hillenburg marcou gerações e agradou desde adultos até crianças com seu humor inteligente e também seu visual inigualável. Mas, infelizmente, o criador da série veio a bater as botas faz uns anos. E, inclusive, a Nickelodeon está se aproveitando disso para fazer diversos novos lançamentos da série. Com os fãs até mesmo considerando os mais novos lançamentos como um desrespeito com o criador original da série. Fazendo diversas petições pedindo o fim das novas criações da Nick Paramount. Entretanto, o buraco é muito mais embaixo. E como que uma série tão amada chegou a esse ponto? É o que veremos hoje, pessoal. Na triste história da queda do Bob Esponja. E antes de começar, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever, tudo aquele bababá clichê do YouTube, já sabe, né? Ah, e me segue no Twitter aí, hein? Arroba joivempsulantê. Foi? Então, bora! E a história de Bob Esponja é totalmente conectada ao seu criador, o Stephen Hillenburg, que desde criança era fascinado pela vida marinha. E, inclusive, virou um biólogo marinho. Em 89, ele criou um quadrinho chamado The Intertile Zone, que já incluía personagens como Bob Esponja, Gary e outros. Mas nunca foi aquele lançamento, sabe? E certas circunstâncias da vida levaram ele a estudar na CalArts mais à frente, onde conheceu o John Murray, criador de A Vida Moderna de Rocco na Nick, que amou o estilo de arte e animação dele. E decidiu contratar ele para ajudar no desenho. E mais à frente, o John recomendou o Stephen a fazer algum desenho com um tom sarcástico, bem piquenique, sabe? Só que com um conceito mais original e de algo que ele gostasse. E, é claro, ele pensou em Vida Marinha, começando a concepção baseada nos seus quadrinhos. E aí, quando o Stephen estava de marola na casa dele, limpando as coisas, ele olhou para uma esponja quadrada, né? E notou como o visual dela seria perfeito para um personagem com silhueta facilmente identificável. Para evoluir o Bob e a esponja, né? Aí, gostou dessa montagem que eu fiz? Ficou bonitinha, né? E um dos objetivos de Stephen com Bob Esponja era a conscientização. Querendo criar um desenho que fizesse as pessoas amarem o mar e quererem cuidar dele. Uma causa nobre, né? E assim, ele começou a pensar no tom e nos personagens. Querendo trazer um personagem que fosse uma esponja meio pio e herma encarnada, basicamente, né? E assim ele foi construindo. Mas, bizarramente, os executivos ficaram com o nariz virado para o projeto. Sentindo que Bob deveria ser uma criança na escola. Senão, não faria sucesso. Mas o Stephen nem deu bola e seguiu como ele queria, né? E assim, o piloto foi lançado em 1997. E de cara, chamou a atenção de muitos pelo seu tom diferenciado e peculiar. Sendo perfeito para a Nick. A equipe seguiu firme, fazendo tudo para tornar a série em algo grande e lançar dois anos depois. E assim, em 1º de maio de 1999, o Bob Esponja lançado na Nick. E de cara, já foi um sucesso daqueles. Inclusive, destronando Pokémon como queridinho da galera. Conseguindo 1.9 milhões de visões no seu primeiro mês. E não só isso, o Tom foi aclamado pelos fãs e pela crítica. Sendo inteligente e inovador. E no fundo, seu humor atraia crianças e adultos. O que foi impressionante. 40% dos que assistiram a terceira temporada em 2001 eram adultos. Algo impressionante. E já tinha 2.2 milhões de visões simultâneas. E rapidamente, o Bob Esponja se tornou o rei absoluto dos desenhos animados da sua era. E a Bob Mania começou junto, né? Com brinquedos, camisas e afins em todos os lugares. E em 2002, o Hillenburg deu um hiato pro Bob Esponja, né? Pois queria focar na criação de um filme da série. Entretanto, seguiu pensando no resto da terceira temporada e tals, né? E em 2003, teve o jogo incrível da Batalha pela Fena do Biquíni. Que teve até remake em 2020. E aí chegou 2004, né pessoal? E lançaram Bob Esponja o filme. Que foi simplesmente um sucesso daqueles, rapaziada. Com o filme sendo considerado uma das melhores animações de todos os tempos. Mas também, né? Sendo um ponto triste. O Steven considerava esse o fim da série, pessoal. E em 2004, o Steven decidiu não ser mais o showrunner. Que é o cabeção da série, né? Decidindo deixar a série nas mãos de outros indivíduos para produzirem os episódios. E infelizmente, muitos consideram esse o começo da queda do Bob Esponja. A partir da quarta temporada de 2005. Muito do humor começou a ser mais focado para crianças e pré-escolares. Com muito do seu duplo sentido sendo jogado fora ou coisa do tipo, né? O que afastou a audiência adulta. E muita gente sentia a falta da mão do Steven, né? Mas ele saiu pois não tinha mais ideias para inserir, pessoal. Sentindo que era o fim mesmo. Mas a Nick não ia deixar cancelar, né? Pois era a galinha dos ovos de ouro deles, né? E ao longo dos anos, a situação só foi piorando. Com cada vez mais fãs e pessoas apontando como o novo caminho da série simplesmente era nada comparado à sua era de ouro. Com muito sentindo que o pico da queda foi na sétima temporada de 2009. Com sites como DVD Vergeek falando que nunca mais veriam DVD do Bob Esponja, por exemplo. Que não aguentavam mais. E a partir do meado da oitava temporada de 2012, até mesmo as crianças não queriam mais assistir o Bob Esponja. Tendo uma queda de 29% nas visualizações médias. E realmente a série estava sofrendo uma simpsonização da vida. Com o Tom se tornando totalmente diferente e inconsequente. E os cabezas da Viacom, né? A empresa mãe da Nick, nem estavam ligando. Falando para os analistas. Bah, mas ainda tem 2 milhões de médias aí todo sábado de manhã. Isso é maquiadinha de nada, meu irmão. Para de reclamar, meu irmão. Querendo pegar toda a grana da vaquinha Bob Esponja até secar. E na nona temporada, o desenho já tinha 200 episódios, pessoal. E boa parte deles quase não tinha a mão do Steven mais. E quando fizeram o filme em 2004, a equipe deixou bem clara que não queria fazer sequência, né? Entretanto, os cabezas da Nick não ligavam para essa afirmação, né? E nas quebradas de 2011 e 2012, né? O Paul Tibbet, que virou o cabeça da série depois da saída do Steven, expressou que estavam planejando uma sequência assim. E em 2015 lançaram o filme Bob Esponja, um herói fora d'água. Que inclusive foi escrito até em partes pelo Steven, né? E é incomparável com a Masterpiece de 2004, né? Mostrando que nem a ajuda do Steven ajudaria aqui, né? Pois ele já tinha definido o fim dela 11 anos atrás. E lucrou 325 milhões de dólares, né? Então nem ligaram. E principalmente, né? Mesmo os críticos gostando, quem importa mesmo não foi agradado. Ufa! Em 2018 tivemos a notícia horrível do Steven partindo depois de uma esclerose crônica. Fazendo ele perder o controle mínimo que ele tinha pela série. E em 2019, o Maroon 5 fez aquela homenagem minúscula no Super Bowl, né? Inicialmente dizendo que seria gigante, até falando aí em parceria com a Nick, né? Que demonstrou como até mesmo grandes figuras não souberam respeitar a série, né? E a Nick nem mexeu o pauzinho pra tornar essa homenagem melhor, né? E se nem deram um jeito pra uma bandinha respeitar, imagina uns executivos engravatados, cara. Pouco após a partida do Steven, anunciaram todo o tipo de spin-off que você imaginar. Anunciando em 2019 um medíocre filme, Spongebob and the Run, com praticamente zero envolvimento do Steven. E não só isso, mais à frente, no final de 2019 e começo de 2020, planejaram literalmente três séries spin-offs do Bob Esponja. Indo contra tudo que o Steven pedia enquanto estava em vida. Com a primeira lançada sendo Coral Camp, uma série infantil mostrando um acampamento com o Bob Esponja criança, velho. E esse Coral Camp lembra exatamente o que a Nick dizia quando queria recusar o Bob Esponja, dizendo que ele deveria ser uma criança na escola, né? O que demonstra que o desrespeito dos executivos pelo Steven existe até hoje. Um vacilo. Planejam lançar uma série do Patrick Estrela, velho, que literalmente ninguém pediu. E pra piorar, vão fazer uma série até do Lula Molusco, meu irmão. Tudo isso pra encher a Paramount Plus de série, né? E é claro que os fãs não iam deixar isso barato, né? Já tendo uma petição com quase 10 mil inscrições pedindo o fim dessa gaiatagem. E pedindo pra respeitarem o legado do Steven. E é triste ver uma das melhores séries animadas da história simplesmente virando um cash grab sem vergonha, pessoal. Com a Nick Paramount não ligando pro que o Steven queria em vida, meu irmão. E não ligando pra qualidade há quase duas décadas. É realmente uma situação degradante, pessoal. E um desrespeito com o Steven, que esteja descansando em paz, cara. Um vacilaço da Paramount e da Nick. E bom, pessoal, isso é mais um diazinho. Dessa vez sobre a queda do Bob Esponja. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se. Seja membro e também na modificação do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de você ser especial pra ter uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E estou no novo para as bandas. Não se esqueça de se inscrever. Apertar no sininho pra você sempre saber que eu estou postando um vídeozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais. E, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde.